Bom, estou aqui com o Emerson, jogador sub-13 da equipe do Projeto Garcia, que hoje acabou perdendo 3x2 para o Tumiaru aqui na estreia da Supercopa MV Esportes de Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida e por que você acha que o time acabou saindo daqui com a derrota. É, isso mesmo. Eu fiz um gol, perdemos de 3x2, o jogo foi disputado, mas vamos ver o que vem pela frente e nós vamos dar o nosso melhor. O que você acha que faltou para a equipe nesse jogo aqui para conseguir sair daqui com a vitória? Marcação, passe de bola e só. O meu time jogou bem. Só tem que acertar agora esses detalhes aí nos treinamentos para poder no próximo jogo vir aqui e ganhar? Sim, sim. Só isso? Bom, é isso daí. Boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Valeu, valeu. É nóis.